Como que você subiu isso a pergueta? Ela subiu, subiu Subiu e o outro ficou no balancinho Ele é baixo, esse aqui é fêmea Ela tá no galho fino ali, ela não vai aguentar o peso dela Ela vai cair, foi cara Tá bagaçando O outro tentando subir junto Verdade, não tá conseguindo não Coitadinho Os dois já subiram ali Primeira vez que esse ai sobe nessa altura Vai estragar a planta Vai estragar a planta O outro também Quer imitar Coitadinho não consegue Sobe Faz igual Se minha mãe me chamar Sobe Sai Conseguiu hein Conseguiu Zé Ah Zé Zé busca pé Olha onde eles subiu Júlio tá aqui Obrigado Gui Sarinha nova Acho que ela tá no banheiro lá Olha os papagaios onde subiram Vai estragar as plantas hein Tô vendo vocês estragando a planta aí Acharam o broto novo aí Acharam o broto novo aí Vai quebrar esse broto Vai quebrar esse broto Vai cair Vai cair Zé Olha só Tá os dois agora Dá os dois no alto Descobriram os gaios no alto Descobriram os gaios no alto Não Não Obrigado Mãe eu fiz o presente A vó Sua vó vai gostar Obrigado.